Rádio, DVD, CD, MP3, USB, Volkswagen Tech, com instalação de placa receptora Bluetooth na entrada auxiliar. Fabricante Booster, modelo HBD9380. Na sequência deste vídeo, mostro algumas etapas do conserto e instalação do Bluetooth neste equipamento. Este mesmo modelo poderá ser encontrado em outras versões semelhantes ao Piner DVH8480, DVH7380AV, DVH8480AVBT, também o Booster HBD9200 ou o Philips SED228, entre outros. A provável fabricação deste equipamento OEM, que é uma sigla original Equipament Manufacturing, que em tradução livre significa fabricante original do equipamento, é um termo usado para designar fabricantes que montam e desenvolvem produtos para outras empresas, que os vendem com seu próprio nome ou adicionam aos seus próprios equipamentos. No momento em que ele está no rádio, eu pressionei a tecla AMS e ele colocou na memória automaticamente as emissoras da região, pressionando os 3 segundos, ele faz um auto-preset e coloca na memória, depois é só apertar o botão de cima e o de baixo, com essa seta para cima e para baixo, e ele vai trocando memória para cima e memória anterior. Já está gravado. Aqui ele vai indicando P1, P2, P3, conforme o número da memória. Então, ele colocou 6 emissoras do automático na memória. Ele tem 6 emissoras da memória 1, mais 6 na FM emissoras do automático na memória 2, mais 6 na memória 3, e 6 na AM. Aí tem mais 6 na AM2 ainda. Aqui é a busca manual para frente. Apertando 3 segundos, ele faz a busca manual. Se der um troque rápido, ele passa para a busca automática. Apertando um DVD. Apertando um DVD. o silenciar ele por causa do copyright o projeto cd é aqui dentro o silenciar ele por causa do copyright aqui ele tem um botão play pause e provavelmente ele passa para o próximo capítulo do dvd e apertando novamente o botão crc e ele passa com a função auxiliar pode ver que a barra de volume está correndo embaixo ele tem acesso às funções de equalização apertando na no meio do botão ele tem uma equalização pronta user que é feita pelo usuário tem outras equalizações prontas aqui se rodar o botão e pressionando o botão na função user ele passa para controlar grave, agudo, balanço, fader, brilho até ser ideal aqui baixar um pouco o brilho para ficar melhor na câmera contraste, saturação e volta ao início novamente pode ver que eu fechei o grave bem baixo aqui para não distorcer os outros falantes são pequenos e atrapalha um pouco o microfone que é captado aqui mas se eu virar o botão ele aumenta ou diminui o grave mas agora que ele está na posição auxiliar que é a terceira posição a primeira é rádio, a segunda é dvd terceira é auxiliar como é uma entrada auxiliar de vídeo, áudio e vídeo e não tem vídeo entrando aqui somente áudio da placa receptora bluetooth então a tela fica preta ligando o celular na função bluetooth ele já está conectado vou desconectar conectando o remédio abre o nosso aplicativo com música esse aparelho saiu em alguns carros de fábrica da Volkswagen mas também era vendido como acessório nas concessionárias três segundos existia também versão Ford existiria a versão Fiat além da função quando você pressionar rápido o botão que entra no equalizador pressionando por três segundos entra no menu de configurações onde tem liga e desliga o bip liga e desliga o loudness ajusta o relógio doze e vinte e quatro horas ajusta a hora moda modo espelho para a câmera de ré e funções do DVD sistema de cor formato de tela senha censura definições de fábrica para a configuração original aqui tem ainda idioma já está tudo configurado em português o rádio tem ainda a função local edx estereomone aperto o escape volta a tela preta porque não tem vídeo mas o áudio está do bluetooth tocando na sequência do vídeo eu vou mostrar como eu fiz a instalação da placa e essa moldura também não é original é do outro modelo semelhante здесь o volkswagen tech na bancada para resolver diversos problemas um dos problemas esse circuito integrado um o comutador na placa de vídeo da entrada de câmera saída para vídeo externo e vídeo do display esse círculo integrado costuma pifar muito esse é um rádio que o mesmo chassi é usado em diversos outros aparelhos tem um painel muito semelhante tem um booster muito semelhante tem vários aparelhos que usam mesmo a placa mesmo componentes só troca frente aqui algumas configurações e as que às vezes uma frente não vai caber no outro além desse circuito integrado de áudio ele tava com o capacitor da fonte estufado todos os pinos do circuito integrado de saída tava com solda fria provavelmente quando andava com o carro falhava os canais o capacitor fica aqui do lado o capacitor da fonte agora que já foi conseguido colocar em funcionamento novamente vou tentar instalar uma placa bluetooth e pela entrada auxiliar a reproduzir no arquivo mp3 aqui por um pedaço de um pendrive acho que ainda tá funcional as saídas de áudio rca estão ligados na entrada de vídeo desse monitor aqui e aqui tá o cabo de vídeo virando o aparelho nesse ponto aqui as conexões que vão para a saída do aparelho então aqui nesse ponto nós temos lá a saída de vídeo tô usando a ponta do cabo rca da entrada auxiliar de vídeo a ponta aqui é positivo e o chassis aqui o terra a blindagem do cabo é o mesmo terra do áudio então como esses cabos estão conectados aqui o terra já tá ligado então eu ligando só o pino do meio eu tenho a tomada de vídeo aqui dessa saída liguei nesse local é onde estava conectado esses oito pinos aqui estava conectados o circuito integrado que faz o chaveamento da entrada de vídeo para câmera aqui é o vídeo alt e aqui a entrada de vídeo da câmera como esse circuito integrado é comum queimar nesse tipo de aparelho dá defeito abrir não funcionar macho e aí a gente tem a entrada de vídeo com a saída aí o vídeo vai para o monitorzinho da frente se estivesse funcionando quando a hora que acionasse a câmera de ré através do fio reverse ele chavearia uma outra entrada e sairia a imagem da câmera aqui na tela no momento no momento ele está sem esse recurso mas pelo menos está funcional a saída de vídeo continua funcionando só não tem mais a função câmera aqui nesse ponto onde eu fiz o jump você pode ver que vou ligar o conector aqui e lá está a imagem jogando a entrada que aqui é a entrada de vídeo na saída do circuito integrado se eu achar outro circuito integrado igual eu vou colocar senão vai ficar provisoriamente assim por enquanto só achei um lugar no aliexpress na china que só vende 90 unidades então vamos continuar as adaptações aqui colocando uma placa bluetooth descobrindo quais são quais são as entradas aqui da entrada AV canal esquerdo canal direito para botar os dois canais de áudio da placa bluetooth e aproveitando os 5 volts da alimentação do pendrive para alimentar a placa a placa está aqui já com a fita dupla face para fixar provavelmente nessa lateral aqui ligando o aparelho já começou a piscar o LED indicando o funcionamento da placa bluetooth já está acionado quando ele está piscando rápido assim que ele está aguardando conexão o aparelho está no modo rádio está sem antena conectada não vai pegar nada a não sei que coloque alguma coisa nem precisou nem coloquei nada no conector de antena ele já pegou uma rádio local agora apertando mais uma vez o botão source ele vai para a entrada de auxiliar com a pena que a entrada auxiliar é uma auxiliar de áudio e vídeo como eu vou usar a placa bluetooth pela entrada auxiliar só vou usar os dois canais de entrada de áudio não vou usar a entrada de vídeo então a tela vai ficar preta mas a conexão bluetooth deve funcionar procurar novas conexões e ele já achou o volume está abaixo ele não botou o áudio da conexão vamos desconectar e conectar novamente abriu o aplicativo auber ok com música queisseisher no telefone o então a a E aí Com o LED buscando lento Ele está conectado e vendo música Dei uma pause Vou desconectar O LED começa a piscar rápido É isso aí Conectado E funcionando Comigo, todos os dias Sete horas da manhã Como foi feita a conexão Como disse, já foram usados os canais Dentado de auxiliar De vídeo frontal Esse conector é o conector De engato da frente Primeiro Segundo Terceiro É a voltagem De 5V Que alimenta o pendrive Que vai alimentar a placa Está aqui o fio Que vai lá para a placa O quarto aqui É uma entrada auxiliar De vídeo frontal Que eu liguei Nessa entrada traseira Então pode ser jogada Uma câmera aqui Que vai aparecer no display Não automaticamente com a ré Mas pelo menos Vai poder entrar nas funções Do aparelho Uma câmera de vídeo Já que foi tirado O circuito integrado Que fazia essa função Porque estava estragado E não foi achado outro Para reposição Então Terceiro pino Positivo 5V Quarto pino Entrada auxiliar de vídeo Quinto pino Entrada de um canal Sexto pino Entrada de outro canal Todos eles Vem em direção da placa E o terra é no chassis Basta ligar um terra Da placa Que a placa funciona Não precisa ligar O terra da entrada auxiliar E o terra Da entrada de alimentação Esse capaçofo Eu coloco aqui É só uma prevenção Não vem origem na placa Mas eu sempre coloco Para Garantir uma boa filtragem Garantir uma boa filtragem Muito bom Muito bom Dá uma pausa Pausado Volume no máximo Nenhum ruído de fundo Excelente A entrada USB Para leitura de pendrive Tem a opção de ler Arquivos de áudio Vídeo Vídeo E fotos Inserir uma unidade De pendrive No conector USB Automaticamente Ele já passa Para a função de leitura USB Conforme a capacidade Do pendrive Ele demora Mais ou menos tempo Para fazer a leitura Da unidade Agora Ele já está Na função USB E reproduzindo Automaticamente Arquivos de áudio Aqui eu posso selecionar Na seta para cima E seta para baixo Eu seleciono outro arquivo E ele reproduz Ou eu posso esperar Ele trocar de janela Aí ele já reproduz Nas setas laterais A velocidade A quantidade para a troca De arquivos Não é pequena E demora um pouco Para reproduzir Apertando o ESC Ele sai daquela função E volta para a lista Estando na lista Fica mais fácil Procurar um outro arquivo Na pasta E dar OK Assim para se reproduzir O arquivo que foi escolhido Se quiser tocar em sequência Só apertar aqui Ou aqui para retroceder Novamente na lista Aqui ele tem o Stop Ele para de reproduzir o arquivo Aqui ele tem o Play Volta a reproduzir novamente Volta para a lista Ainda É possível Voltar na barra lateral Aqui Nos botões laterais É possível voltar Ele volta para a área de seleção E na área de seleção É possível escolher Entre fotos e vídeos Aqui ele vai reproduzir Arquivos de fotos Eu dou OK Ele passou para a função Reproduzir arquivos de fotos Eu dou OK novamente Ele começa a reproduzir Os arquivos JPG Que estão dentro do pendrive Na pasta de fotos Agora ele está reproduzindo Em sequência As fotos que tem Se eu quiser Eu posso fazer Que nem eu fiz com música Apertar aqui na setinha E ele adianta Ou retrocede As fotos Ele não salva fotos Não faz nada É só reproduz O que está gravado em arquivo Vou novamente Uma seta lateral Para selecionar Qual tipo de arquivo Eu quero que ele leia Áudio Foto O vídeo Do OK Ele foi para os arquivos de vídeo O que está gravando em arquivo